Depois de participar do seminário sobre formação política para a juventude realizado pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos a comitiva de deputados visitantes conheceu a estrutura física do prédio da Fundação Deputado Humberto Reis da Silveira e as instalações da TV Assembleia onde foram recepcionados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Piauí É importante para que os deputados de outros estados percebam como é importante você ter uma estrutura de TV, de rádio que eu defendo há muito tempo, que cada Assembleia tem essa estrutura para que os parlamentares possam se aproximar cada vez mais da população e você só se aproxima se tiver meios de comunicação ou você usa a internet, usa rádio, televisão, qualquer meio de comunicação então isso é importante para o poder legislativo no Brasil como um todo Durante a visita foi ressaltada a qualidade da estrutura do poder legislativo piauiense Eu fiquei impressionado pela beleza que tem aqui, eu não conhecia Terezina e pela capacidade que tem da Assembleia em termos de infraestrutura e pessoal Fiquei aqui impressionado com o prédio da TV Assembleia, com o prédio da Assembleia pela infraestrutura que tem Terezina A Assembleia não deixou de forma alguma a perder essa identidade boa Os deputados de Sergipe se motivaram a programar uma visita técnica à TV Assembleia do Piauí pelos profissionais que estão atuando para a implantação da TV Assembleia de Sergipe e falaram também da expectativa para o próximo encontro da Unali que será realizado de 1º a 3º de junho em Aracaju Nós estamos bastante impressionados aqui com a estrutura que vocês têm A gente lá em Sergipe estamos agora, juntamente com a mesa diretora liberando o canal em sinal aberto, que nós não tínhamos, provavelmente no 2º semestre Mas com certeza a estrutura que vocês têm aqui, o pessoal que trabalha na TV deve ser o diferencial Ficamos bastante encantados Vamos levar também aqui essas referências, as fotos que nós temos aqui para mostrar aos nossos colegas parlamentares em Sergipe Uma visita técnica dos colegas que estão colocando a TV lá no ar Vire até aqui conhecer também a história de vocês Uma TV que com certeza deve estar crescendo a cada dia E como é que está sendo a expectativa para recepcionar o próximo encontro da Unali lá em Sergipe? Estamos numa luta, correndo O nosso coordenador, deputado pastor Antônio dos Santos, juntamente com o presidente da Unali Deputado Sandro, estão visitando os colegas parlamentares Hoje aqui a deputada Goretti Reis fez um convite especial Sergipe, menor estado da federação, mas que vai receber muito bem todos os parlamentares do Brasil Todos nós que somos principalmente do Nordestino, do Sergipe Onde a gente teve a oportunidade também nesse evento de colocar sobre a conferência que vai acontecer em Aracaju E convidar inclusive todos que aqui estão também para se fazerem presente E estou assim muito gratificada em ver a estrutura que vocês conseguiram fazer aqui da TV Em Sergipe infelizmente nosso sistema de TV ainda não é aberto A gente está lutando para que isso aconteça A estrutura que está disponível, a equipe que tem para Mostra aqui o comprometimento dos parlamentares Da visibilidade aos trabalhos da casa para todo o estado do Piauí A gente está lutando para que isso aconteça